Eu, se me permitem esse tom não alviçareiro, eu diria que não estamos fazendo mais isso. Não estamos formando cidadãos há muito tempo. E isso passa por questões que transcendem muito o pequeno âmbito dessa escola e que estão tensionando de maneira insuportável a sua capacidade interna de fazer frente aos seus desafios. Por quê? Nós sabemos que vinculada à capacidade de formar cidadãos está a capacidade de enfrentar uma questão da qual essa escola nunca abriu mão, que é a defesa forte e intransigente das formas de vida democráticas e dos direitos. Estamos mal nos dois lados. E, em parte, foi uma sorte. Você praticamente já mostrou o lado pelo qual eu vejo essa questão. Eu posso até ser mais compacto com relação a isso, porque eu fui extraordinariamente preciso e feliz na caracterização. Eu vou tentar compactar mesmo as observações disso. Nós todos, dentro dessa escola, creio que caímos muito na armadilha de vincular demais a questão democrática, a questão institucional. Então, discute-se, digamos, a democratização da universidade, pelo ângulo institucional. Ah, se houver eleições diretas para dirigentes, nós estamos democratizando. Bom, você pode criar e manter instituições democráticas que são compatíveis com as mais diversas horas de relações entre grupos e indivíduos. A democracia, no seu sentido minimalista, é totalmente compatível com a sociedade poderosamente autoritária. Não há nada que impeça isso. O que nós não conseguimos, creio, estou falando como se pudesse falar, nós. É uma insolência da minha parte. Eu não sou mais nós, de figura. Mas, não é à toa que estou aqui, né? E continuarei por perto. Mas, o que nos falta? Eu diria que isso que nos falta é matéria até para muita reflexão sistemática e pesquisa aqui dentro. O que nos falta é ver como fomentar a criação e o exercício de práticas, sim, democráticas no sentido forte da democracia. Eu não gosto de ficar usando esse termo. Uma cracia é uma cracia. Tem a ver com uma forma de organização do poder e do governo. Quando, finalmente, chegarmos à minha querida anarquia, quando não houver mais cracia alguma, aí eu ficaria infeliz. Mas, a questão não é do democrático, se é mais. A questão não é dos procedimentos e dos bases institucionais. A questão é do exercício de práticas igualitárias e mutuamente respeitosas. É isso. É a questão da civilidade. E nós não vemos isso aqui dentro. Eu não vejo. Eu sinto muita falta. A minha experiência no interior dessa escola sugere que isso daqui não é um cenário de relações igualitárias e mutuamente respeitadas. E cada vez menos. E muita coisa que conspira contra o desenvolvimento dessa coisa fundamental, relações realmente igualitárias e respeitosas, muita coisa que conspira contra isso é feita em nome da palavra mágica democracia. E, muitas vezes, em várias situações, reclamei contra as coisas de falar democracia a qualquer momento, dizendo, olha, é uma coisa séria demais, não vamos ficar falando assim a qualquer momento de democracia. O resultado disso, o que eu vou contar é rigorosamente verdade, eu peguei um folheto de recepção aos caloros de um dos nossos cursos, alguns anos atrás. O folheto dos veteranos para os caloros. depois do folheto falar mal dos prédios, do transporte, do refeitório, destruindo com isso o entusiasmo dos jovens recém-ingressantes, culminando a argumentação disso. E por cima disso tudo, nós temos um diretor que declarou em público que não pode nem ouvir a palavra democracia. Não dá para ficar usando desse jeito. Agora, isso é um desafio. Esse desafio é o que enfrentar isso. Não adianta acobertar com uma ou outra palavra mágica ou com reivindicações que são, eu quase diria, de organograma. Uma coisa que essa escola enfrenta, que está diretamente relacionada com o seu crescimento enorme, com o seu gigantismo, com essa coisa imensa, um velho debate. É uma unidade ou não? É uma faculdade que tem identidade própria ou é um conjunto de áreas separadas, geográficamente separadas, espacialmente separadas por prédios? Isso aqui tem seis prédios, não nos esqueçamos. Seis prédios, obviamente, separados. Carlos Guilherme, que está aqui sentado, devem estar conseguindo, se tivessem adotado o projeto original do nosso arquiteto... Como é que ele escapou? Sérgio, quem viu? Isso. Almeida Zarroscha, que tinha um projeto belíssimo, que associava numa unidade à universidade, que, evidentemente, não foi possível realizar, porque, se o seu regime meritasse, não queria associar, você tinha que cortar e separar. Mas, é ou não uma unidade? Me permitam lembrar as minhas concepções, as minhas propostas a esse respeito. Elas vêm de longe, mas ficaram mais fortes quando me foi dada a oportunidade e de intervir mais no debate como diretor. Eu achava, quando eu vim para cá para dirigir isso, que valia a pena a aposta unitária. Já tinha pensado diferente em outros momentos, mas achava que valia a pena essa proposta. Cheguei à conclusão de que ela é equivocada sob dois exemplos. nessa proposta. Primeiro, nas condições em que essa escola está, é muito mais interessante que ela pense a sua reorganização exatamente em vários institutos do que que mantenha uma unidade que, efetivamente, não existe. Não existe o essencial no plano de intercâmbio intelectual, no âmbito dos fluxos, no âmbito da convivência e tudo mais. O que que pode dar sentido a uma escola como um todo que se apresente como unidade? É a sua capacidade que ela tenha de promover fluência e intensidade das relações entre seus membros. A começar, claro, das relações estritamente acadêmicas e tudo mais, é fazer aquilo que, eu vou agora citar o meu secreto, já não tão secreto, orgulho, fazer aquilo que eu, uma vez, citei em reunião do conselho do conselho universitário, nem era do conselho, era na minha aposta, mas, enfim, do detusto salão nobre da reitoria dessa escola, eu sou capaz de apostar com vocês, foi a primeira vez que, naquele ambiente, alguém, numa situação considerada importante, citou em cena aberta Marx. Porque o que eu dizia e continuo dizendo até hoje, o que compete fazer é o que o Marx de 1843, o jovem Marx, não aquele chato dos esquemas de revolução, o jovem Marx, queria saber por em movimento as relações petrificadas. É isso que nos faz falta. só isso pode dar sentido a essa escola. Eu diria que as relações dessa escola estão, sim, rígidas, estão petrificadas. Elas têm que ser postas no momento. É preciso abrir fluxos de relações. É preciso encontrar espaços de convergência e de convidência. Só isso pode justificar a persistência da faculdade de filosofia como unidade singular dentro da universidade. se isso não puder ser feito, que se façam vários, sei lá, institutos, desde que, e aí, eu entro com um dos meus temas priviletos, eles não fiquem isolados entre si. Haja pontes. A expressão ponte é importante. Ela me lembra um momento crucial da minha passagem por essa escola exatamente no final do Rio Jameiro de Chumbo. Quando se criaram os departamentos, eu estava na sociologia e, por razões que têm a ver com o lado sobrio da vida acadêmica, vim para a ciência política que me acolheu carinhosamente, civilizadamente, me deu todas as coleções possíveis de trabalho, muito pouco contribuí pelo muito que recebi lá. e se alguma coisa deu para fazer lá, só faz sentido porque pessoas como o meu querido Álvaro Univita pegaram a bola e seguiram. Aquela história de Tirei Bonita, Normativa, Rawls, etc. Esse tipo de questão que a gente introduziu no debate. Mas, naquela ocasião, eu saía do mundo, da Sociologia e ia para a Política. E eu insistia com os colegas, não, não é tão trágico porque eu posso contribuir para lançar pontes entre os dois departamentos novos. Mas, saindo da sala, eu tive que aguentar um sarcaso ali, um moleque que dizia, escuta, mas você afinal está indo para a Política ou para a Poli? Por que você só fala em pontes? Só fala em pontes? Eu falo em pontes e continuo falando até hoje. Pontes é o que nós temos que ir. construir. Não adianta trabalhar em nome da compacta identidade. Aliás, não espere em mim, jamais, o discurso da uniformidade e da identidade. O essencial consiste nisso. tornar essa coisa mais fluida, abrir novos espaços, gerar formas de circulação pontes para que as pessoas e as ideias se encontrem. Essa é a grande invocação da filosofia. Eu sinto falta de condições para se realizar isso. É um desafio para muitos que estão aqui, que estão batalhando dentro dessa escola. Levar isso adianto. até porque nós sabemos que é no exercício da crítica que consiste uma contribuição fundamental dessa escola. E do que significa essa crítica? Não é a mera repulsa coisa do gênio. É a capacidade de discernir com clareza os limites de uma situação dada e discernir tendências que possam levar a superar esses limites. É trabalhar o jogo intricado entre limites e tendências. Sempre se fez isso com força. É isso que nós, afinal, temos que incrementar junto com aquilo que muitas vezes exercitamos de uma maneira intensa, mas pouco produtiva, porque vira uma espécie de auto-flageração, que é autocrítica. Não precisa ser flageração, simplesmente saber qual é o possível e como podemos ir além. Porque nós estamos nós nós temos que considerar que a percepção crítica dos limites ela pode muito bem ser generosa sem cair na autocomplacência. Porque eu também vejo na autocomplacência um dos problemas da nossa vida dentro dessa universidade. Nós somos os bons ou nós somos as vítimas ou nós somos alguma coisa assim. A autocomplacência não, mas a crítica pode ser generosa, aberta, aberta as outras perspectivas e assim por diante. E pode ser generosa sem deixar de ser severa e intransigente, que é isso que está sobretudo quando se trata dos grandes princípios. o essencial portanto é essa coisa de buscar aproximação, buscar pontes e por aí afora. Que é o próprio, fazendo agora a minha auto propaganda, eu tentei fazer isso em vários momentos. Em várias outras razões. E uma delas é particularmente cara a mim, portanto quero lembrá-la aqui nesse contexto. No exercício da direção, eu muito me alegro de ter podido me empenhar em promover aquilo que resultou na criação de um programa unificado de pós-graduação em estudos árabes e estudos judaicos. Como lembrava a bom tempo atrás dos colegas para diversar fato, um artigo muito simpático. Nenhuma outra diversidade tem isso. Nós temos isso. Se é para falar de aproximação, vamos fazer por todos os ângulos. Até mesmo na saída dessa da universidade já aposentada, o último curso oficial de pós-graduação que eu dei foi proposto explicitamente para ser conjunto, um programa conjunto dos depravamentos de ciência política e de sociologia. Eu imaginava que seria uma espécie de ponte para que se tivessem disciplinas de participação que fossem conjuntas e não de cada departamento. Não deu certo, porque os entragos que mais são de tal ordem que acabou ficando uma coisa de um lado e uma coisa do outro lado. É muito mais fácil separar do que juntar. Mas eu não abriria mão disso, de jeito nenhum. Eu gostaria que trabalhássemos sempre para criar aquilo que o meu querido buruzinho intelectual, não é Weber, Adorno, exprimia ao falar de um ambiente aconchegante, um ambiente de aproximação e aconchegante não iluminador e nem no sentido de se plasmar uma unidade, uma identidade, mas o aconchego do diferenciado. A aproximação dos diferentes é isso que está em jogo quando se trata de uma visão contemporânea do grande projeto dessa escola. Um projeto que passa para a cidadania, que passa para a democracia, que passa por formas de convivência e de vida que valham a pena. Então, não é unidade que está em jogo, nem divisão que está em jogo. É a aproximação, a aproximação dos diferentes que não é aquilo que a nova direita gosta, que é a separação em nome das diferenças, mas também não é plasmar uma unidade homogênea. É exatamente aproximar respeitosamente os diferentes. Se conseguimos trabalhar nesse sentido, retomaremos o grande projeto dessa escola. poderemos, eu anotei aqui, eu vou ler uma passagem e depois não vou alcançar os mais, eu diria que não se trata de unificar, plasmar unidade, criar identidade fixa, mas sim de promover no dia a dia, em cada gesto, a reconciliação, a aproximação de todas as diferenças são formas sempre novas. Trata-se de um exercício simultaneamente alegre e intransigente da liberdade. Isso é uma quimera? É. Nós vivemos isso, traçamos isso e nós sabemos que sem quimeras não dá para viver, não vale a pena. E é, nós temos, nós vivemos nesta escola certas pequenas utopias, certas quimeras, certas projeções que nós sabemos que não são possíveis, mas nós sabemos também que ficar restrito ao possível e não buscar o impossível realmente não vale a pena, que daí ficaríamos com as tarefas já feitas, o relatório entregue em dia e a pontuação boa. Qual é a graça? A gente sempre tentou aqui reconciliar o juízo racional e a fantasia. Nós tentamos reconciliar o espírito de geometria com o espírito de finesse. Nós tentamos reconciliar a argumentação rigorosa e a conversação. Enfim, o espírito que anima, apesar de tudo, esta faculdade, a crítica e criatividade. Conhecer os limites do possível na busca constante de transcender. Qual a graça de conhecer o possível se não se busca o impossível sem perder a lucidência? E, por conta disso tudo, dá vontade de complementar aquele velho dito espanhol. Eu não creio em brujas, pelo que las hay, las hay. Eu creio em ángeles, pelo que não los hay. No los hay. Muito obrigado. Aplausos Eu gostaria de agradecer a presença de todos e agradecer de modo especial a presença dos membros que compuseram a mesa, a professora doutora Maria Arminda Nascimento Arruda, nossa pró-reitora de cultura e extensão e docente desta casa, o professor Fernando Limondi, que é o chefe do departamento de ciência política, o professor Álvaro De Vita, que fez a homenagem ao nosso professor Gabriel Kohn, o abraço especial da faculdade ao professor Gabriel Kohn e agradecemos a presença de todos. Agora, nós vamos ter uma pequena cerimônia que é de inaugurar o quadro do professor Gabriel Kohn aqui na galeria dos ex-diretores da faculdade. Então, eu pediria mais um pouco de atenção de todos. Nós vamos nos deslocar para o final para o professor inaugurar o quadro e o professor está em volta aqui. E, nesse momento, para facilitarmos as coisas, eu declaro encerrada a sessão de outorga do título de professor emérito ao professor Gabriel Kohn em nome do reitor da Universidade de São Paulo. Então, agora, vamos... Aplausos Obrigado.